Olha o fundo aqui, puxa o abdômen, coloca aí no chum, fica para o chum, depois vem o chum, 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 vem, solta, volta, coloca a sua perna esquentadinha, o equilíbrio é assim mesmo, a gente vai tentando trabalhar os pontos, ponta dos pés e contraí o bucho, nós vamos, pressionar o joelho esquerdo e levantar o braço, volta atrás, eu volto e eu relaxo, e expiro, 3, faço força somente na perna de trás, volta e relaxo, e põe a sua perna para a esquerda, para a esquerda, e expira, e volta.